E hoje nós vamos falar sobre surdez. Surdez é uma perda de audição, é incapacidade parcial ou total de ouvir sons. Ela pode ser temporária ou permanente. Uma pessoa surda é incapaz de ouvir ou então ela ouve com dificuldade. A perda de audição pode ocorrer em apenas um ou em ambos os ouvidos. E a perda de audição pode ser causada por uma série de fatores, entre os quais envelhecimento, a exposição ao ruído. Por exemplo, Nermarini, hoje, esses jovens, eles colocam aparelhos no carro. Ou mesmo para ouvir música, num volume altíssimo. No fone. No fone, né? E isso daí pode causar surdez. Essas baladas que eles vão, esses shows que eles vão. O som é muito alto. O som é muito alto. Pode causar perda auditiva. E também as pessoas que trabalham com ruído, que daí é uma perda auditiva ocupacional, né? Porque tem pessoas que trabalham no meio de máquinas, que fazem ruído. Ah, muito barulho, né? E aí... Serras elétricas. Exatamente. E então, a perda da audição pode ser também por barulho excessivo. Eu tive uma que passou logo. Porque eu estava com o resfriado muito forte e não sei se inflamou. Eu fiquei sem escutar uns dias. É, existe esse tipo. Temporária, né? Temporária, é. Então, as causas também comuns são infecções, né? Então, motite pode dar uma perda auditiva. Sim. É, geralmente temporária, né? É. E trauma no ouvido. Pode ter complicações no nascimento. Pode ter medicamentos e toxinas. Tem medicamentos que levam à surdez. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E algumas infecções durante a gravidez, por exemplo, como a rubéola, né? Que é uma doença evitável por vacinação. E, às vezes, a mãe tem a rubéola durante a gravidez e a criança pode nascer surda, né? Ah, meu Deus. Então, as grávidas têm que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. E a perda da audição, ela é diagnosticada quando, num exame auditivo, ou seja, numa audiometria, se confirma que a pessoa é incapaz de ouvir 25 decibéis em pelo menos um dos ouvidos. Se ela não conseguir ouvir nem 25 decibéis em pelo menos um dos ouvidos, se diagnostica surdez. E a audiometria é aquele exame que a pessoa faz numa cabine, né? Sim, eu já fiz. Uma cabine fechada, é. E ela vai se comunicando pra saber se ela tá ouvindo aquele tipo de som ou não. É, grave, agudo, médio. Isso, isso. E aí é feito um gráfico, né? Sim. E nesse gráfico se diagnostica se a pessoa é surda ou não. É, com a idade a gente vai perdendo... Vai. Capacidade de audição. Vai. E a perda de audição, ela pode ser classificada em leve, moderada, severa e profunda. E, como a gente estava dizendo, em alguns casos essa perda de audição pode ser evitada. Como, por exemplo, no caso da rubéola, se antes da gestante engravidar ela tomar a vacina contra a rubéola, ela não vai ter rubéola na gravidez e vai evitar esse tipo de problema. E tem também, né, outras medidas como evitar sons muito altos, né? E nem sempre é possível, como eu estava dizendo, tem casos que a pessoa exposta a esse ruído no trabalho. Sim. E não tem como ela mudar, apesar que existem protetores, né? Pra ela usar, que nem sempre o trabalhador usa. É verdade. Mas, às vezes, mesmo com o protetor, né? A senhora imagina, por exemplo, uma britadeira, né? Uma coisa assim, uma furadeira, essas coisas que fazem muito ruído. A pessoa teria que estar usando um protetor. É, e não usa, né? Nem sempre usa. Sempre o verde não usando. É, e também evitar o consumo de determinados medicamentos. Tem medicamentos que, sabidamente, já são tóxicos para audição. Então, eles devem ser evitados. Aqui nós temos uma estatística de 2013, cerca de 1,1 mil milhões de pessoas em todo o mundo em 2013 eram afetadas por algum grau de perda auditiva. Então, é uma coisa muito comum, né? É. É, como a senhora estava falando, os idosos, né? Eles são, por causa do próprio envelhecimento, da própria idade, eles muitas vezes são atingidos por isso. Mas, graças a Deus também, hoje nós temos, né, irmã Irene, aparelhos para audição, né? É, e também dá para prevenir, né? É. Com a limpeza do canal auditivo. É, tem casos, irmã Irene, que às vezes a pessoa fala assim, não estou ouvindo direito. E é um simples acúmulo de cera, né? Tem aquele, aquela rolha de cera no ouvido, né? Tem gente que produz mais cera e outros menos, né? E aí tem que ir no otorrino, né? Sim. O otorrino não pode fazer limpeza de qualquer jeito, não. Não adianta só pegar um cotonete e empurrar a cera para dentro. É, aí não adianta nada. É pior. É pior. Tem que ir no otorrino, né? Ele tem uma técnica lá para fazer a limpeza do ouvido, que agora não chama mais ouvido, né? Chama orelha, né? É orelha. É, orelha externa, média interna, né? Não é mais ouvido, né? É verdade. É, orelha. E faz a limpeza e às vezes uma coisa tão fácil de resolver, né? Basta ir no otorrino. Mas quem vai fazer o diagnóstico e quem vai fazer o tratamento é o médico otorrino laringologista. Isso. Então procurem o otorrino se você tem problema de audição, que ele vai te orientar da melhor forma possível. É, orelha externa.